A maneira como você se vê no espelho é como as pessoas também o enxergam. E isso é o que você está vibrando. Portanto, isso é o que você estará oferecendo. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao nosso canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e principalmente para o seu coração. E para os buscadores e amantes do autoconhecimento, hoje eu vou falar sobre a décima onda encantada do espelho branco. Hoje estamos no primeiro dia de um ciclo de 13 dias. Entramos agora na onda encantada do espelho, que nos leva a atravessar o grande portal do espelho, onde você deverá encarar a si mesmo em sua essência mais pura. E essa travessia vai durar 13 dias e é a sua oportunidade para deixar emergir o seu ser mais cristalino, longe das ilusões e de uma imagem condicionada de si mesmo. Durante esse período, serão expressos os sentimentos da palavra refletir. Assim, reflita em tudo o que fizer com calma e ordem. Reflita a sua própria luz interior sem ofuscação. Reflita a sabedoria da sua mente. E lembre-se que você também reflete o outro, se tornando um espelho também. Então, se mantenha em ordem, ordene tanto seus pensamentos como as suas ações. Procure sempre manter a calma, pois ela reflete a sua paz interior. Se tudo parecer confuso, pare. Tome uma inalação profunda e ao exalar, pense. Tudo está bem, tranquilo e em ordem comigo. Pois eu sou a luz universal que banha o meu ambiente transmitindo a paz. Converse com você mesmo, experimente fazer isso se olhando no espelho. Não se sinta distante ou separado da sua própria divindade, porque você é tão somente você mesmo e isso quer dizer luz e vibração. Procure se expressar da forma mais clara quanto possível, permitindo que o outro também se expresse. Evite concentrar a conversação apenas em seus pontos de vista. Saber escutar é uma forma de falar e de dizer que você respeita também o outro tanto quanto a você. Saiba perdoar e transmutar toda e qualquer situação negativa. Porém, se a negatividade for insuportável, se afaste do ambiente e até tudo se transformar, porque tudo é movimento e mudança. Desapegue-se. Procure fazer mudanças em sua vida começando a desapegar-se de velhas situações, de velhos padrões, de velhos pensamentos. O novo clama por luz. E como duas coisas não ocupam o mesmo lugar no espaço, você deve se desapegar do que não faz mais sentido para você. E só assim a luz do novo pode brilhar. Às vezes, costuma-se permanecer em uma situação sem sentido, por medo de mudar. Solte e deixe ir. Experimente fazer isso. E lembre-se, o planeta está passando por uma grande transmutação, onde o desapego é a ordem do dia. E só assim pode-se dar um salto dimensional junto com o planeta. E cabe a você ajudar a iluminar este planeta através do seu grande amor universal. Seja leal ao amor que você sente por si mesmo. E que este amor reflita o grande amor universal, projetado através de toda a galáxia para a expansão da paz que tanto precisamos em nosso planeta. E os desafios dessa onda estão em estabilizar a energia, equilibrar a intuição e produzir a cor. Portanto, fique atento durante essa onda para não perder a energia. Às vezes, os processos intensos aos quais somos submetidos nos levam a locais tensos, nos afastando do centro. Aí é o momento de se perder muita energia, se desvitalizando. E é preciso estar centrado. Haverá a tendência de se sentir exausto ou acelerado. Então, é necessário se abastecer de energia extra, que é obtida através de exercícios respiratórios, onde você deve acalmar todo o seu ser. E recomenda-se ler bons livros ou escutar músicas que acalmem. Durante esse período, desta onda encantada, procure transformar toda a energia que você perceber como negativa e promover uma profunda modificação interna. Fique atento para não se desconectar de si mesmo e tender a compulsões ou geração de um ambiente denso com impulsos violentos. Organize seus sonhos. Determine o que é imediato e siga a sua intuição. Procure evitar momentos demasiados de solidão ou longas introspecções, pois poderá atender a uma depressão. E isso não é nada bom no momento atual em que se encontra o planeta. Fique mais receptivo às mudanças, seguindo sempre a sua intuição. Durante este período, também muita coisa deverá chegar com abundância. Assim, evite pensamentos negativos ou se envolver em situações que lhe devem a ter sentimentos negativos. Separe um instante do seu dia para fazer meditação e refletir em si mesmo, buscando o autoconhecimento para se curar. Saiba por que você reage e age de determinada forma, como você e seu corpo respondem a determinadas situações. Comprometa-se a realizar a sua própria cura. E durante este período, a ação que devemos fazer é ativar a luz, se concentrar e libertar a nossa arte. Quando se fala em ativar a luz, significa que você deve trazer a luz para a sua vida. Buscar sabedoria e conhecimento que auxiliem na sua autoiluminação. Muita gente vê a iluminação como algo pertencente apenas a algumas poucas pessoas, santos e monges orientais. Mas isso não é verdade. Essa concepção só existe porque eles realmente acreditam que são seres que alcançarão a iluminação. Cada ser é um grande sol e, como tal, propensos a iluminar. Então, se veja como esse grande sol, que é a matriz do fogo universal e brilhe. Porque você está aqui para isso, para brilhar. Mas que esse brilho não lhe leve a um estado de superioridade perante os outros seres. Por quê? Desde uma microscópica formiga, até um grande ser humano possui o seu próprio brilho. Que é necessário ao planeta. Concentre-se. Focalize sua meta. Permita o florescimento e amadurecimento de seus ideais. Harmonize-se com o seu ser interior. E se deixe inspirar pela percepção. Na vida, qualquer coisa só pode florescer quando se dedica um pouco de concentração. E se tenha certeza da sua própria realização. Procure se entregar e se integrar à beleza. Perceba isso em cada instante, em cada detalhe e em cada ação. Tudo neste planeta gira na mais perfeita harmonia. Apenas nos esquecemos de observar isso. Por se estar muito preocupado com o ambiente tridimensional imediato. Assim, liberte a arte no planeta. Observe a elegância de cada estrela e de cada flor. De cada árvore e de cada pássaro e de cada ser. A harmonia da frequência da luz que nos permite ver a cor. Então, preencha sua vida com a harmonia. Qualquer coisa que não compartilhe a harmonia não vale a pena. E acima de tudo, seja elegante na forma de falar e tratar os seres. Seja lá quem for, da pedra ao animal, a planta ao humano. E a melhor forma de agir é definir a forma de ser. Modelar o instinto e se dedicar à purificação. Para você ser, você deve nutrir-se de tudo o que é sagrado. Porque assim, é você e tudo o que você olha. Portanto, procure nutrir-se de bons pensamentos, boas leituras e boas companhias. Quando se diz a palavra bom, não se tem aqui nenhuma conotação religiosa ou filosófica. O bom é tudo aquilo que dá satisfação e traz harmonia. E consequentemente, paz interior. Então, durante esse período, cuide de você mesmo como a maior forma de expressão cósmica. Busque integrar-se ao que você acha essencial para a sua própria sobrevivência. Modele seus instintos negativos e procure manter o controle sobre eles. E não perder energia vital com repens. Faça tudo com uma profunda paixão e satisfação. Se o que você faz não possui essas duas qualidades, então está na hora de você repensar a sua vida para não vir à tona como uma enfermidade física ou emocional causada por uma frustração. Esse período também é propício a se buscar a purificação das emoções desarmônicas. Na realidade, é um período para se pensar em si mesmo, como um reflexo da luz divina, onde tem lugar a harmonia. A modelação de instintos negativos pela definição de cada um deles. Um ser consciente do que lhe acontece e purificado de emoções negativas está pronto para se autoiluminar e brilhar como uma estrela a mais no planeta Terra. E sendo assim, compartilhe com os outros suas deduções e experiências positivas para ajudar outros a se purificarem também. Pois somos tão somente uma rede de filamentos energéticos expandindo a luz que purifica todo o planeta. E o voo mágico de toda essa transformação deste ciclo de treze dias é a margem. Essa é a saída. Muitos artistas, poetas, filósofos e seres iluminados têm dito que o amor é a resposta. Porém, dizer isso é muito diferente de fazer acontecer. Quando se fala de amor, não se está falando de um sentimento egoísta e codependente, que se nutre por outra pessoa, mas de um sentimento puro, livre de codependência e sagrado. Um sentimento incondicional, não sumimiço, mas consciente de seu lugar no planeta. É olhar para cada lugar, ver cada ser de qualquer reino e sentir o sagrado que é. divino que é, e ser inundado por um sentimento tão grande que desconhece esse tempo, o espaço e os limites tridimensionais. Foi esse sentimento que fez os maios nos deixarem as ferramentas para abrir os nossos caminhos no agora. Para despertar uma nova consciência. Gratidão por assistir a este vídeo, a esta leitura. E se você gostou e é novo por aqui, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber as notificações, ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curta, compartilhe com as pessoas que você sente no seu coração. Dessa forma, a nossa mensagem é levada para o mundo. E temos a oportunidade de ajudar mais e mais pessoas a despertarem por uma nova consciência. Desejamos luz, amor e paz a todos vocês e a nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração e nos vemos nos próximos vídeos. E aí E aí E aí Amém.